A próxima partida do Coxa, Nicolas França, beleza? Beleza, Porto, todo mundo ligado aqui no Papo de Crack, pode sim, vai ser melhor avaliado o Slimani que jogou 15 a 16 minutos ali, pediu substituição, tem imagens correndo ali nas redes sociais do momento em que ele sai de maca no jogo contra Moçambique, vencido ontem pela Argélia, segunda vitória da seleção argelina nas eliminatórias para a Copa do Mundo em duas rodadas, mas confirmando seu favoritismo ali de conquistar, por enquanto pelo menos, confirmando de conquistar uma das vagas lá para o próximo Mundial, a Argélia que não vai à Copa desde 2014 aqui no Brasil com o Slimani inclusive, e aquele gol que ele marcou na Arena da Baixada e chegando às oitavas de final da competição. O Coritiba, ele já tem graves problemas ofensivos para este jogo contra o Fluminense, não conta com o Robson e Marcelino Moreno. Se a gente considerar que o trio ofensivo titular é formado por esses dois e o Slimani, ele pode perder os três, né? O atleta volta aqui para a capital paranaense neste início de semana e aí será melhor avaliado pelo departamento médico Coxa Branca. Em princípio, pelas informações que vieram lá da Argélia, não seria daquelas lesões musculares tão graves. Seria mais um desconforto ou um grau mais leve do problema muscular que sentiu o Slimani, mas ainda assim, difícil de imaginar que em apenas seis dias, né? Entre ter entrado em campo ontem contra a Moçambique pela Argélia e o jogo do próximo sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro, ele tenha condições, né? Então, provavelmente vai precisar de um pouco mais de tempo de tratamento e agora também são duas semanas e acaba o Campeonato Brasileiro, né? Então, se for constatado algo um pouquinho mais grave assim, talvez o Slimani nem possa mais entrar em campo, mas enfim, vamos esperar, né? Aguardar aí para ver os exames, as avaliações que vão ser feitas também depois, feitos depois da chegada do atleta aqui à capital paranaense. Então, se não contar com o trio ofensivo, Robson, Marcelino Moreno e Slimani, sobram poucas opções para o técnico Thiago Kozlowski montar o sistema ofensivo do Coritiba pensando nesse duelo com o Fluminense. Quem ele tem à disposição hoje? O Caio César, né? O garoto que voltou após a conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos com a Seleção Brasileira. O Maurício Garcês, que ganhou espaço no segundo turno do Campeonato Brasileiro, foi bem mais utilizado algumas vezes pelo lado do campo e outras quando o Slimani não estava à disposição, até na posição de centroavante. E tem o Diogo Oliveira, né? Que voltou a entrar nas últimas três partidas do Coritiba. Ele foi a campo, aliás, o jogo que foi no Couto Pereira com o Goiás, o jogo que foi na Vila Capanema com o Cruzeiro Vaiado, né? Pela torcida, sabendo do histórico dele, da agressão sobre o Kusevich, que tirou por mais de um mês o zagueiro chileno de combate, teve que passar até por uma cirurgia ali no osso da face. São os três mais utilizados, né? Hoje pela comissão técnica, né? Se for por histórico, assim, e por hierarquia de elenco, a gente pensaria num time com Maurício Garcês de um lado, Caio César do outro e Diogo Oliveira como centroavante. Pouquíssimas opções, né? Recé Rodrigues, Edu, nem vem mais sendo utilizados. O Edu nem no banco de reservas tem ficado, o Recé tem ficado no banco e nem sequer tem entrado. Ou então uma mudança de esquema, né? Fortalecendo mais, quem sabe, ali o meio de campo, adiantando um dos homens no meio pra fazer uma função de lado, né? Isso já foi feito, por exemplo, algumas vezes com o Sebastião Gomes. São essas as alternativas da comissão técnica coxa branca pra esse duelo com o Fluminense, né? Sábado no Rio de Janeiro, que o Curitiba vai precisar vencer pra não ser rebaixado matematicamente. Foram duas notícias ruins, né? Nesse fim de semana. Essa lesão do Slimani e a vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza fora de casa, que levou a Raposa pra 40 pontos, né? Então agora, primeiro time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro tem 11 de vantagem pro Curitiba. E o Curitiba só disputa mais 12, né? Ele pode chegar a 41. O Cruzeiro e o Vasco nesse momento tem 40 e o Cruzeiro e o Vasco se enfrentam nessa semana em um jogo atrasado. Ainda, né? O último daqueles jogos atrasados dos times que brigam lá na parte de baixo da tabela. Então se tiver um empate nesse jogo entre Cruzeiro e Vasco, os dois vão pra 41 pontos, que é a pontuação que o Curitiba pode atingir. Ou seja, o Cruzeiro e o Vasco não poderiam fazer mais nenhum ponto sequer, né? Ainda pensando nessa possibilidade matemática de o Curitiba ultrapassá-los, né? Ou seja, se as duas vitórias do Curitiba realimentaram, de certa forma, uma esperança matemática de brigar contra o rebaixamento, mas ela dependia de uma grande combinação de resultados, essa vitória aí do Cruzeiro já coloca de novo a situação como praticamente irreversível, né? O Curitiba vai ter que vencer as suas quatro partidas e aí torcer pra que adversários praticamente não pontuem mais no Campeonato Brasileiro. Essa é a situação pra reta final da competição. Porto. Valeu.